Primeiro eu vou filmar, depois eu vou explicar do que se trata. Uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Perfeita. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, não preciso dizer que trata-se de um presépio, né? Vem aqui pra você mostrar lá no fundo. Pois bem, isso aqui é uma réplica. É uma réplica do presépio. Pra relembrar que São Francisco foi o primeiro que fez um presépio. Mostrou, na época aqui perto de Greco, perto de Riete, em 1240, é que se tem notícia do primeiro presépio feito por São Francisco de Assis. Pra mostrar pro pessoal dos vilarejos do que se tratava, explicando pros camponeses, o que se tratava daquela data da natividade. Wanda, o que você achou, Wanda? Sem palavras. Sem palavras. É lindo. Isso tudo tá aqui embaixo, na catedral, na catedral aqui de Riete. Olha que construção maravilhosa. E ali naquele portão, aquela senhora, é o acesso pro bispado. O bispado vescovado, o que quer dizer italiano, é bispado que fica localizado aqui na Duomo, na catedral de Riete. A catedral é belíssima. E olha que coisa impressionante a réplica desse presépio. Maravilhoso. Visita aberta ao público. Não tem ingresso, não tem nada. Ali embaixo. Muito bacana. E a lição de história que eu aprendi, que eu não sabia que São Francisco foi a primeira pessoa a fazer um presépio. Pra demonstrar pros camponeses o que significava a data da natividade. Muito lindo, muito lindo. Olha, uma obra de arte, são 70 bonecos de um artista, foram vários artistas que fizeram, a réplica da cidade, os bonecos e também as vestimentas típicas da época. Maravilhoso, maravilhoso.